E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Paul Ovos e hoje estamos aqui no canal da Uclã pra poder reagir aí a uma música que saiu agora há pouco, que é a música da Jô Nova e a música se chama Cena de Filme. Vamos aqui pra mais um react, então já se inscreva, deixa o seu like, eu quero ver aqui a sua opinião sobre isso, sobre esse som, sobre os próximos que eu devo trazer aqui no canal também, troca ideia comigo nos comentários. Se for comprar na Amazon, use meu link na descrição e embora lá, se inscreveu já, agradeço demais. Então 3, 2, 1... Bonito essa introdução, hein? Batendo gostosinho, isso é o meu rock? Três daquela sua amiga safada que nós faz numa cena de filme, eu não sou do tipo que ilude, quis me ver, sentar, aguenta, filme. Querme, tem então você que lute. Lembra da pretinha da quebrada, de canela cinza que tu só esnobava, hoje tá gostosa, tá braba, fazendo o que ama, consequência, fama. Tô com o meu progresso pra mim e pros mel, multiplico essas notas, só quero que é mel. Brindo cada vitória, seu almejo vem na minha porta, tô brilhando 24 horas. Hoje é outras histórias, brindo e comemora, quem correu comigo mata a sede da vitória. Ouvir que não dava bola, é cheio de papinho que mudou pra mim, eu sei quem tá comigo até o fim. Hoje é outras histórias, brindo e comemora, quem correu comigo mata a sede da vitória. Ouvir que não dava bola, é cheio de papinho que mudou pra mim, eu sei quem tá comigo até a porrada do fim. Eu sei quem tá comigo até o fim. Eu sei quem tá até o fim. Lembra da pretinha da quebrada, de canela cinza que tu só esnobava, hoje tá gostosa, tá braba, fazendo o que ama, consequência, fama. Toco no progresso pra mim e pros mel, multiplico essas notas, só quero que é mel. Brindo cada vitória, seu almejo vem na minha porta, tô brilhando 24 horas. Hoje é outras histórias, brindo e comemora, quem correu comigo mata a sede da vitória. Ouvir que não dava bola, é cheio de papinho que mudou pra mim, eu sei quem tá comigo até o fim. Hoje é outras histórias, brindo e comemora, quem correu comigo mata a sede da vitória. Ouvir que não dava bola, é cheio de papinho que mudou pra mim, eu sei quem tá comigo até a porrada do fim. Eu sei quem tá comigo até o fim. Eu sei quem tá até o fim. Nossa, que produção, hein, mano? Aí, na moral. Essa batida, nossa, isso tá muito moleira, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de som, meio R&B, tá ligado? Eu gosto também com black music, dá pra, né, vamos falar, parece esse tipo de som, assim. E, cara, eu gosto bastante que a Jo é, no Brasil, uma dessas minas que traz essa estética dessa preta americana, tá ligado? Que usa vários cabelos diferentes, que tem aquela unhona super gostosa, super bonitona e tal, e usa bastante isso. Esse visual é muito maneiro, cara. No Brasil, tem algumas pessoas que fazem, tá ligado? E é muito maneiro porque ela é manegona, gigante, tá ligado? Fazendo a parada acontecer, e isso é muito foda. Tem que ter mais coisa dela na Oclã porque ela é monstro, cara. E tem que ter mais reconhecimento também, tá ligado? Gostei demais dessa parada aqui. Gostei do estilo, sabe? E eu acho que é uma vibe interessante esse meio R&B, black music. Não sei se é basicamente isso que ela gosta de cantar ou se é mais trap, tá ligado? Mas eu gostei bastante desse som aqui, especificamente. Ficha técnica, artista, Jo, composição da Jo. Beat do Lip Beats, mixagem em Lip Beats também. Masterização do Lip Beats. Parabéns aí pro Lip Beats porque tá batendo, nossa, lindíssimo, tá ligado? O bagulho tá daquele jeitão. Ele que fez todo o beat, o bagulho tá maravilhoso. E aí a direção do Lucas Pedroso, câmera Lucas Pedroso, edição Marcelo Machado, fotografia Lucas Pedroso, roteiro Jô Lucas Pedroso e Marcelo Machado, Staly Jô. Ou seja, a galerinha dela ali pegou tudo pra fazer, tá ligado? E fez. Gosto muito porque o bagulho tá batendo da hora. Parabéns ao clã aí, parabéns ao Jô por mais esse drama. Me diz aqui o que vocês acharam da música, o que vocês acharam da minha reação. Vamos trocar, mas aqui nos comentários ainda hoje sai mais vídeo. Então já se inscreva, já deixa o like porque o bagulho tá louco. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui. Se for comprar na Amazon, usa o meu link. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau.